Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de sol, lave no capô, fator distante Desenvolve, sensualiza, não tenta nem só fazer Faz o que tu sabe até o dia aborrecer O J.W. tá cantando, pra mulher tá gostosão O J.W. tá comendo e ela faz a posição FLEQUI só na xareca garota, na piroca do teu maridão Naquele pico, na vinha safada, tá gostoso, não para não FLEQUI só na xareca garota, na piroca do teu maridão Ai ai xarequinha, ai ai aqui tá bom FLEQUI só na xareca garota, na piroca do teu maridão Acaba, acaba com essa puta, vai filha da puta Pai filha da puta, pai filha da puta Boj, boj pra caralho Bojo pra caralho Esse nome é Didi, esse amor é forte Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo capofador distante Desenvolve, sensualiza, um detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia aparecer O Zetávio tá cantando, tua mulher tá gostosão Hoje o coro tá comendo e ela faz a posição Fleck só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Naquele pico, na vinha safada, tá gostoso, não para não Fleck só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Ai ai, xerequinha, ai ai, aqui tá bom Fleck só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Fleck só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Acaba, acaba com essa puta, vai filha da puta, vai filha da puta, vai filha da puta Foge, foge pra caralho